E fazendo um levantamento de todos os processos do Brasil Nunca Mais, relativo ao Paraná, que são 25 processos, para a gente analisar o que aconteceu durante a ditadura militar e para vocês verem que recentemente aqui nessa discussão sobre a Operação Marumbi, vários casos de tortura, e nós já chegamos a localizar 365 pessoas no Paraná que foram torturadas durante a ditadura militar e em breve, eu acredito, a gente consiga apresentar esse relatório mais detalhado. Dizer também que, além de professor da Universidade Estadual de Maringá, eu sou secretário-geral da Associação Nacional de História, ANPU, e gostaria de colocar a associação, professor Paulo Sérgio, à disposição da Comissão Nacional de Verdade, o nosso presidente já esteve na comissão semana passada, e colocar sempre à disposição, caso precise do trabalho, já que os historiadores, recentemente, quer dizer, muitos historiadores trabalham com o tema e têm muito a contribuir com a Comissão da Verdade. Muito bem, passamos ao caso de Porecatu. Guerra de Porecatu, Guerrilha de Porecatu, Revolta Camponesa de Porecatu, são os nomes que sempre são referenciados a esse movimento camponês, que ocorreu no norte do Paraná, nos anos de 1942 a 1952, foram quase dez anos de luta, sendo que os anos mais críticos do movimento foram exatamente de 1948 a 1952. O norte do Paraná, como todo Paraná, vocês sabem, boa parte do nosso território era um território grilado, os grandes grilheiros, as grandes empresas de grilagem de terra eram muito intensas, desde o final do século passado, até os anos 30, os anos 40, e o norte do Paraná também era uma região toda grilada. Até que com a interventoria, depois do governo Getúlio Vargas, houve vários decretos anulando concessões de terra e essas terras voltaram para o Estado, então se tornaram terras devolutas. E, a partir daí, foi incentivado pelo próprio Estado que as pessoas, os poceiros, pequenos camponeses, trabalhadores rurais, que ocupassem pequenas posses de terra, desde que morassem no local e produzissem a chamada moradia e cultura de produção, pudessem depois regularizar as suas posses através de requerimentos junto ao órgão especializado do Estado para esse fim. E, com esta propaganda, digamos assim, milhares e milhares de camponeses, sobretudo oriundos do Estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste e de algumas outras regiões do Paraná, circularam pelo norte do Paraná e começaram a ocupar pequenas posses de terras para ali ter o sustento da sua família. Muito bem. Isso acontece desde os anos 40. E, até pelo menos 1946, 1947, nós identificamos mais de 1.500 famílias que assim foram para a região e depois requeriam junto ao Estado o direito à posse daquela terra. Mas eis que, nesse processo de requerer a posse, as pequenas posses e o direito à terra para o Estado, vão surgindo sempre outros interesses. E aí sim, os grandes grilheiros, os grandes fazendeiros, questionando que aquelas terras lhes pertenciam. Bom, começa aí, então, uma organização desses camponeses. Já em 1944, o primeiro tipo de organização que se dá através das ligas camponesas, vejam bem vocês, que as ligas camponesas, a gente conhece como se fosse no Nordeste, mas, no fundo, já na década de 40, elas têm existência no Estado do Paraná. Essas ligas camponesas, então, davam apoio, sobretudo jurídico, aos camponeses, mas, quase sempre, esses pedidos para a regularização das posses não eram, não se conseguia de fato. E, com o avançar da luta, começa a trajetória contrária, dos grilheiros, dos grandes fazendeiros, de entrar também na justiça, com pedido de despejo, com violência contra as famílias de camponeses, a queima das suas casas, das suas benfeitorias, estupro de mulheres e filhas, assassinatos, etc., etc. E, nisso, os camponeses, então, se organizam através da luta armada, evidentemente, tendo por trás o apoio do Partido Comunista Brasileiro, na época o PCB, que vai organizar ali uma luta armada que dura de 1948 até praticamente 1952. Então, rapidamente, é esse o cenário. Eu escrevi um texto apresentando todo esse processo que eu vou deixar para a Comissão Nacional da Verdade, um texto longo, o ideal seria ler, mas não vou fazer isso. Mas, o que eu acho que é mais importante aqui agora é fazer um pouco da radiografia e dos envolvidos nesse processo tudo. Porque eu acho que chega mais aos interesses. Então, é importante a gente sempre estar dando a dimensão daquilo que nós estamos falando. Começar, evidentemente, pelos camponeses que foram assassinados naquela região entre os anos 1944 e 1945, mas, sobretudo, de 1948 a 1952. Hoje, aqui de manhã, liam a lista dos assassinatos paranaenses durante a ditadura militar. Eu identifiquei pelo menos dez camponeses que foram assassinados do ano de 1948 até 1952 e faço a leitura dos nomes deles. um nome que, na realidade, eu não consegui localizar o nome todo, mas de alcunha, Benedito Barbudo, poceiro morto no dia 10 de outubro de 1950. Benedito dos Santos era um garoto de 14 anos, filho de um poceiro, morto em 10 de outubro de 1950. Cassiano Coelho, outro poceiro, morto também neste dia, 10 de outubro de 1950. João Japão, poceiro morto nos conflitos de 10 de outubro de 1950. Por que 10 de outubro de 1950? Vejam bem que essa é uma data trágica do movimento, porque foi um dia que a polícia militar faz uma das ações de expulsão na mata, já durante a ação dos grupos armados, enfim, da luta armada, e há um conflito muito grande entre soldados da polícia militar, agentes do DOPS, jagunços, e os poceiros. Nesse dia nós temos seis pessoas mortas, sendo cinco poceiros e um jagunço, que depois vou dizer o nome. Além desses, nós tivemos a morte do líder camponês Francisco Bernardo dos Santos, que foi a uma viagem ao Rio de Janeiro denunciar a situação para o governo federal e, quando voltava, foi preso na divisa do Estado de São Paulo com o Paraná pela polícia política do Estado de São Paulo, o Deopes, torturado, teve as suas pernas quebradas e depois foi entregue aos jagunços da família Lunardelli e um jagunço chamado José Celestino o assassinou. José Ortiz, que era um militante do Partido Comunista, que enviado à região, também morreu, mas esta morte, na realidade, ao que tudo indica, foi uma morte acidental, porque estava fazendo um treinamento de tiro. Patrício Severo, é um camponês também que foi morto no mês de maio de 1951, em troca de tiros entre camponeses jagunços numa posse do poceiro Lázaro Bueno de Camargo. Pedro Vieiro de Moraes, um outro garoto de 14 anos, já tinha dito de um, também filho de um poceiro, que também foi morto naquele conflito do dia 10 de outubro. E Salvador Ambrósio, morto em uma emboscada pelo jagunço José Celestino, o mesmo que assassinou o líder camponês Francisco Bernardo dos Santos. Então, vocês vejam bem, numa pesquisa que eu pude fazer, eu identifiquei esses 10 casos, e desse, dos conflitos de 10 de outubro de 1950, as mortes tiveram um laudo pericial, só para vocês verem, por exemplo, o caso de João Japão, teve a cabeça perfurada por bala de fuzil de orelha a orelha. Cassiano Coelho teve morte instantânea ao receber um tiro no olho com saída da bala na nuca, além de perfuração no peito. O Benedito Barbudo verificaram três ferimentos de bala no supercílio, têmpora e axil esquerda. E o Pedro Vieira de Moraes levou um tiro que lhe varou a cabeça. Então, pela descrição dos laudos, me parece que foi mais uma execução do que propriamente troca de tiros. Provavelmente, muito bem. É importante dizer que, nesse processo todo, as principais lideranças desse movimento camponês de Porecatu foram presos no ano de 1951, quase todos eles, e depois condenados. Eu gostaria, até em memória desses camponeses, fazer a leitura dos nomes que estão num processo crime que foi aberto na vara criminal do Fórum de Comarca da cidade de Porecatu. Vou fazer por ordem alfabética para facilitar. Quem era o camponês? André Rojo era um poceiro, ele comandava um dos grupos armados. Eu não expliquei, mas os camponeses armados, na luta armada, eles tinham um quartel general que era organizado e tinha uma liderança indicada pelo Partido Comunista Brasileiro, no caso, um militante do Partido Comunista antigo, chamado Celso Cabral de Mello, e tinham três grupos distribuídos na região, e o André Rojo era um dos comandantes de um desses grupos. Antônia Pilar era a voz das mulheres durante o conflito, a família foi amplamente perseguida, Antônio Pinheiro, um dos líderes do movimento, a família também sofreu grandes atrocidades, Arildo Gajardoni era farmacêutica, era militante do Partido Comunista, mudou-se para o campo para organizar os poceiros, o Arildo Gajardoni, Hilário Gonçalves Pinha eram as duas lideranças mais importantes dos camponeses na região. dirigia o Arildo, dirigia uma das frentes de luta armada, e o Hilário Gonçalves Padilha também dirigia a outra frente, as três frentes que eu falei. O Francisco Lourenço Figueiredo era um dos líderes do Poceiros, o Herculano Alves de Barros, poceiro, teve destaque durante todo o processo, fundou uma das primeiras ligas camponesas do Paraná no ano de 1944. José Bilar Segura, é um dos poceiros mais antigos da região, a família teve papel destacado na luta, quer dizer, a imprensa da época colocava o José Bilar como uma grande liderança, mas, no fundo, ele teve um destaque importante, sim, a família dele recebeu severas atrocidades, mas a liderança mesmo dos camponeses era feita pelo Arildo Gajardoni e, sobretudo, pelo Hilário Gonçalves Pinha. José Ribeiro, que era um militante do Partido Comunista, era líder dos poceiros, era um divulgador da causa, Lázaro Bueno de Camargo, também um dos líderes dos poceiros, e Manuel Marques da Cunha, líder dos poceiros de Guaraci e fundador da Liga Camponesa de Guaraci. Estou dizendo aqui só apenas as principais lideranças que tiveram ação concreta na região de Porecatu, porque vocês sabem que, não sei se sabe, mas a guerra de Porecatu teve um apoio intenso na cidade, sobretudo na cidade de Londrina. E na cidade de Londrina eu tenho que destacar as pessoas que trabalharam intensamente para aquele movimento dar certo. Almo Saturnino, Bento Paiva, Flávio Ribeiro, hoje já aqui descrito, Gerson Monteiro de Lima, Helena Pereira da Silva, Lázaro Araújo Paiva, Manuel Jacinto Correia, também já falado aqui, Melciades Pereira da Silva e Newton Cameron. Todas essas pessoas foram presas pelo DOPS no dia 17 de junho de 1951, acusadas de serem os mentores intelectuais dos conflitos e trabalharem na retaguarda, conseguindo armas, munições, roupas, remédios, etc. Além de serem acusados, e que de fato eram, ser membros do Partido Comunista. Muito bem, feito esse relato das pessoas que estavam mais envolvidas do lado dos camponeses, só para dizer que o DOPS, depois que conseguiu desmantelar toda a revolta camponesa, que eu chamo de revolta, abriu um inquérito criminal, então, e muitas das lideranças foram condenadas. O Celso Cabral de Mello, que era ex-membro da Direção Nacional do PCB, comandante político e estrategista da Residência Armada, a partir, sobretudo, de dezembro de 1950, assumiu o comando dos grupos armados, imprimiu direção política e deu organização. Esse Celso, ele pegou 14 anos de prisão, mas, por circunstâncias até hoje não muito bem esclarecidas, ele fugiu da cadeia, dizem que facilitado, porque depois que ele foi preso ele fez uma denúncia muito grande, entregando a companheirada toda, e foi aí que o pessoal foi preso tanto na floresta como em Londrina. E depois as outras pessoas que eu já li, que acho que para importar foram condenadas e presas também, mas a maioria deles fugiram da região e acabaram não sendo presas. É importante mostrar o outro lado. E qual o outro lado? O lado dos grileiros, o lado da violência. Eu falei das principais lideranças camponesas, das principais lideranças, mas eu acho que é importante registrar o nome dos grileiros e fazendeiros, pelo menos seis ou sete que tiveram influência naquela região. E são eles. Jerônimo Inácio da Costa, que era um grileiro que, sobretudo, ingressou com uma ação de despejo contra a família de José Bilar Segura, sua mulher e seus filhos. Essa família sofreu, então, eu já disse, grandes atrocidades. Ricardo Lonardelli, conhecidíssimo no Brasil inteiro, reconhecido fazendeiro da, grileiro da região, possuía por compra ou por grilagem, mais de 20 mil alqueires de terra na região. E os seus filhos, Urbano e João Lunardelli. Jesus Martins Sanches, que, em 16 de setembro de 52, impetrou a ação de reintegração de posse contra Antônio Pinheiro, e é o que consta pelos autos do processo consultado, Antônio Pinheiro teve a sua casa atacada, varejada por tiros na realidade, por Jesus Martins Sanches, bem como foi preso, sendo amarrado que nem um animal e tentaram estrangular sua esposa Idalina Maria de Jesus e o pai desta, Antônio Inácio de Jesus. Esses fatos estão narrados num processo número 491, barra 52. Um outro grileiro, Antônio Ângelo, reconhecido fazendeiro, não é meu parente, reconhecido fazendeiro da região, teve papel importante na contratação de jagunços para intimidar e assassinar poceiros. E Nécaracorce, reconhecido fazendeiro também da região, teve papel importante também na contratação de jagunços. Olha, todas essas pessoas que eu listei, esses fazendeiros, os grileiros, usavam de um mesmo expediente, utilizavam os jagunços e a polícia, no caso, essa polícia comandada pelo major Eusébio de Carvalho, para intimidar, prender, torturar, estuprar mulheres, queimar casas e outras benfeitorias, visando que os poceiros assinassem acordos para a desocupação de lotos. Vêem que é a mesma coisa? Quer dizer, os amigos da Operação Marumbi, certo, eram presos e torturados para assinar depoimentos depois no DOPs falsos. Lá, os camponeses eram presos e torturados para assinar que eles se retirariam da terra. E, ao mesmo tempo, que cometiam essas atrocidades, optavam por ações na justiça com o beneprácito do juiz da comarca de Purecatu, Carlos Otávio Bezerra Valente. E já passo para o caso desse juiz, se me permitem, e quero concluir. O Carlos Otávio Bezerra Valente, da comarca de Purecatu, durante os conflitos de terra, era acusado de dar sentenças sempre favoráveis aos grileiros e fazendeiros. E posso dizer isso verificando os processos. Cito dois. O de número 228 barra 1950 e o de 241 barra 1950, entre outros, da vara civil da comarca de Purecatu. Esse juiz foi transferido no início de 1951, a mando do governador Bento Munhoz da Rocha Neta, assim que ele se assumiu o governo, porque o juiz era acusado de estar envolvido na morte do camponês Osni Amaral no dia 10 de fevereiro de 1951. Também as fontes são processuais. O caso desse juiz é importante, pois as sentenças emitidas... E depois esse juiz foi substituído por um outro juiz chamado Rafael Rastelli, que era mais a menos. Muito bem. Não poderia deixar de dizer dos jagunços, que é quem faz o serviço sujo para o grileiro e muitas vezes para a polícia. E alguns deles se destacam. José Ferreira de Souza, conhecido como José Celestino, era contratado pelos Lunardeles, prestava serviço para outros grileiros e para a força policial do Paraná. Fuzilou Francisco Bernardo dos Santos, membro da Liga Camponesa de Jaguapitã e uma das lideranças dos camponeses e assassinou o camponês Salvador Ambrósio às margens do rio do Paranapanema em uma tocaia. Bom, José Celestino é um caso à parte. Ele foi preso pelos camponeses em uma determinada data, fizeram lá um julgamento e depois os camponeses o fuzilaram no dia 23 de novembro de 1950, só para também registrar. Um outro jagunço, Antônio Barbosa, liderando um grupo de doze homens invadiu uma fazenda na cidade de Guaraci, dentro da região do conflito, para expulsar os poceiros. No confronto, quatro pessoas morreram. Um daqueles... E Luiz Menezes, chamado Luizinho, nos conflitos de 10 de outubro, foi morto em uma troca de tiros com os irmãos Cristóvão e Francisco. E aí tem outros jagunços, João Faustino, Antônio Abílio da Silva, Valdomiro dos Santos e Foado Nacre, que, por incrível que pareça, posteriormente foi eleito deputado estadual. No auge da repressão aos camponeses, o coronel Albino da Silva, que era o chefe de polícia do Estado, montou o QG da repressão na casa desse Foado Nacre. Muito bem. Terminando a minha intervenção, queria apenas apontar os policiais envolvidos. primeiros policiais militares. Então, destacar o nome do major Eusébio de Carvalho, da Polícia Militar e delegado de Purecatu. Comandou em novembro de 1947 pelotão da Polícia Militar para atacar a posse de José Bilar. Sob ameaças e pancadarias, prendeu os filhos de José Bilar, entre eles dois menores. José Bilar, na ocasião, estava viajando. No dia 10 de janeiro de 1948, prendeu José Bilar, que, confinado e torturado, assinou acordo amigável para deixar a posse. Aí, depois, em outras datas, eu vou pular, mas esse mesmo major Eusébio invade a posse de Francisco Lourenço Figueiredo no dia 2 de janeiro de 1947, a pedido do grileiro Antônio Ângelo, e, no dia 4 de janeiro de 1947, invadiu as posses dos filhos de José Bilar e de Lázaro Buen de Camargo, que viviam na chamada fazenda Tabapuã, a mando de Ricardo Lunardelli. O capitão Walter Coste chefiou uma expedição militar de 100 soldados no final do ano de 1949. O tenente João André Dias Paredes era o oficial responsável pelas tropas militares na região no ano de 1950. Então, foi ele que comandou as tropas no fatídico episódio do dia 10 de outubro de 1950, quando cinco camponeses foram assassinados. O major João Lencar Guimarães Filho, comandante da última expedição militar em Purecatum, em junho e julho de 1951, participou também das diligências da prisão dos militantes do PCB em Londrina na data de 17 de junho de 1951. E Albino Silva, chefe da polícia de estado na época, que tinha informação e controle de todas as atividades e ação da polícia militar na região. Isso dos militares. Dos policiais envolvidos do DOPS são, cito evidentemente o Albino Silva, porque ele era o chefe de polícia do estado do Paraná de 30 de janeiro de 1951 a 29 de 12 de 1952, Fausto Tomás, que era o delegado do chefe do DOPS na época, em 1951, Eduardo Lousadas da Rocha, delegado do DOPS de São Paulo, que foi convocado pelo DOPS do Paraná para conduzir o inquérito policial sobre o Porecatu. Era uma pessoa muito experiente de repressão aos movimentos sociais, sobretudo urbanos, na cidade de São Paulo e foi requisitado pelo DOPS de São Paulo e fez uma peça de inquérito criminal quase que perfeita, digamos assim, com os indícios que ele foi levantando. Licínio Barbosa era o delegado especial do DOPS do Paraná, trabalhava auxiliando o delegado Eduardo Lousadas da Rocha e o Valfredo de Miranda Assi, que era delegado do DOPS, também com participação em Londrina, que fez uma das primeiras excursões do DOPS na região. E o Celso Nicolau dos Santos, delegado que prendeu e formalizou o inquérito policial que incriminou o grupo de militantes do PCB em Londrina que apoiava os camponeses de Porecatu. Os juízes, eu já falei, eu acho que são essas medidas que eu queria rapidamente passar. eu escrevi um texto mais informativo contando o caso e fiz esse anexo com os nomes que eu acho que pode servir à Comissão da Verdade. Eu vou também aproveitar para passar. Para a Comissão da Verdade e para o Fórum, evidentemente, um livro que eu mesmo escrevi chamado Levante dos Poceiros, que eu faço, evidentemente, uma narração muito mais detalhada de todos os casos, inclusive da origem do problema que é a terra. É a propriedade da terra que, no capítulo inicial, eu faço uma recuperação de todos os problemas de terra que nós temos desde o Paraná, da Constituição de 1892 no Paraná. Mas aproveitar, já que nós discutimos aqui a Operação Marumbi, em contribuição também ao debate da Operação Marumbi, eu queria deixar esse livro também com a Comissão da Verdade, escrito por um ex-aluno meu, um orientando meu, o Leandro Brunello, que fez um diagnóstico sobre a repressão política durante a ditadura militar, mas, sobretudo, analisando o caso da Operação Marumbi. E o que o Narciso comentou aqui, quer dizer, ele se tentiza que no livro mostra todas as pessoas que foram incriminadas, a idade, a profissão, enfim, ele buscou essa análise a partir do processo da justiça militar que os 65 foram incriminados, os 100 primeiro, depois os 65. Então, eu queria deixar também esses dois livros à Comissão Nacional da Verdade e ao Fórum. Bom, é isso, me desculpe ter falado muito rápido e talvez não ter contado toda a história porque é luto, mas dizer que a questão de terras no Paraná, sobretudo, no período que vai do início do século, mas vamos ficar no período da Comissão da Verdade, de 46 para frente, é um período extremamente violento. Nós tivemos o caso da Revolta do Sodoeste em 1957, nós tivemos a revolta, as várias revoltas no oeste do estado do Paraná, em 1961, depois mais já na ditadura militar, quer dizer, o rio Piquiri era um vale de sangue nos anos 60. Nós tivemos no rio Ivaí, onde hoje a cidade de Ivaiporã, Rancho Alegre e Lunardelli, olha o nome da cidade, e Lunardelli, certo? Um conflito de terra muito grande chamado Fazendo Bá, então tem muita coisa para se recuperar dessa violência contra camponeses e contra pulseiros no estado do Paraná, eu acho que aqui a gente dá um primeiro passo de formar isso, a Comissão da Verdade, enfim, e a sociedade paranaense e brasileira. Muito obrigado. Sobre a guerra de Poregatú, mostra a dimensão desse conflito, ainda mais no Paraná, eu acho que nós temos que sair daqui com o compromisso de fazer alguma coisa específica, um estudo específico sobre a violência no campo, Revolta dos Colonas, todas essas que o Ângelo citou. E só um... queria que o Ângelo esclarecesse um... ele citou o ex-deputado Fuad Nacli, tem uma fazenda no norte, perto de Poregatú. Isso. Isso porque o Aloysio Palmar, no livro dele, quando ele achava ainda que o massacre dos militares da VPR teria ocorrido em Nova Aurora, ele cita uma fazenda do Fuad Nacli, em Nova Aurora, que teria sido usada como campo de pouso de militares, onde haveria uma vala para ocultação de cadáveres e onde foi assassinado um tratorista que provavelmente tinha feito o serviço ou de escavação da vala ou de cobertura dessa vala. Ou seja, esse Fuad Nacli... É o mesmo, é bem provável que sim. O Fuad Nacli é um personagem importante. Ele era... não me recordo agora qual era a nacionalidade dele, ele veio, estava no norte do Paraná e ele queria conseguir a cidadania brasileira, a nacionalidade brasileira. Então, ele começou a prestar serviços para a polícia, sobretudo, e para os grandes fazedeiros pensando nesta nacionalidade. Eu, inclusive, encontrei o processo de pedido de nacionalidade dele. Então, ele fazia o trabalho de organizar jagunços e, com isso, ele consegue a sua nacionalidade, consegue dinheiro, algumas propriedades que vão sendo dadas a ele e ele se candidata a deputado estadual pelo PDS, eu não me recordo um ano agora, e ele se elege. E, com isso, depois ele vai... Então, é bem provável, eu acredito que sim, sabe? Porque, veja bem, quando o... no último momento do conflito camponês, o QG da polícia era na casa do Fuad Nato. Então, é bem provável que isso tenha acontecido, viu, Salom? Obrigada, professor Ângelo, e aos seus alunos também, que vieram de Maringá. Aplausos. Aplausos.